Tudo bom, brasileiro? Adoro uma bela pizza. Então é só correr, Michelúcio Pizza Grill. No jantar você vai saborear tudo isso que você está vendo. Olha, é um rodízio de pizzas com quantos tipos? São 25 tipos de pizzas, entre doces e salgadas. Mais buffet de saladas, mais festival de massas. E quanto gasta? R$ 8,99. Gostou? Tem muito mais, tem almoço também. Então corra, venha saborear. Eles aceitam cartões de crédito, eles aceitam tickets e você encontra Michelúcio. Nos endereços tradicionais, Construção em Pompeia, nos shoppings Penha, ABC em Santo André, São Bernardo do Campo, no Metrópole, Interlagos, Raposo, Internacional de Guarulhos, Metrô Tatuapé, Pena Interior, no litoral, telefone-se. 2-9-3-4-7-9-3-3-8-6-2-8-2-7-8. Tradução, qualidade, bom preço, Michelúcio.